Deixa eu tocar o sino pequenino aqui, não tem carta, vamos! Ah, semente, tesouro, madeira, minérios, esse aqui foi onde a gente foi, né? Não, não foi não, aqui foi onde a gente foi. Dividendos, nós precisamos... O que a gente precisa pra fazer o reparo na cozinha? Nada, boa, vamos construir já. Eu acho que eu precisava dos raios na garrafa, né, na verdade. Fizemos dois pedidos, vamos falar com a... Nossa, tem que falar com três pessoas. Fago em primeiro. Queria conversar com você sobre uma coisa, mais uma coisa. Olha, sou muito grata por ter me deixado morar em uma cabine tão bonita, mas devo admitir que está um pouco vazia. Você me conhece, passei a vida cercada de coisas bregas e inúteis, mas em uma casa como essa, acredito que poderíamos fazer algo muito especial. Único, com classe e aconchego. O que você acha? Umas melhorias iam cair muito bem. Fabuloso. Vou deixar você pensar com calma, sem pressa. Ah, temos que fazer negócio para melhorar a casa da Gwen. Que bom, vejo que esse tubarão não passou a perna em você com os preços delirantes dele. Sei como são essas pessoas, sempre tentando arrancar seu dinheiro. Não se atreva a ser fraca na frente deles, eles sentem um cheiro de longe. Como os cães raivosos que são. Pim, agora que aprimorou sua mesa de projeto, vejo que você pode construir uma forja. Posso lhe ensinar uma ou duas coisinhas. Venho de uma longa linhagem de metalúrgicos. Por isso que ela é... Do direito dos trabalhadores. Da mesma forma que aprendi a lutar pelos direitos dos trabalhadores na fábrica. Também aprendi a operar máquinas pesadas. E deixa eu me dizer, é absolutamente fantástico. Tem que com certeza não parece, mas... E faz mais sujeira do que você imagina. Mas as vibrações, os sons, o calor... Ah, já sei. Faça-se a gentileza de construir uma pra gente. Vai ser útil nas suas viagens e poderei colocar minhas mãos no trabalho. Tá bom. Você fez tudo bem rápido, Brutinho. Fiz? Não, demorou. Obrigado por dedicar seu tempo. Uma boa cozinha é um bom investimento. Você vai ver. Você não vai se arrepender. Eu juro. Bem, meu estômago também não. Obrigada. Bom dia, doçura. Tá com fome, minha querida? Deixa eu ver. Você gosta de café? Obrigada, tampinho. Ela não... Ah, ela tá um pouco triste. Vamos dar um cafezinho pra Guim também. Café. Eu aceito uma xícara de café a qualquer hora. Acho que ela gosta muito de café. Ah. Tela, meu estômago está roncando. Você teria algo pra beliscar? Sim. Tem um... Marisco. Ah, obrigada. Estava mesmo com fome. É isso. Cadê meu tio sapo? Tio sapo, volta aqui. Vamos dar uma comidinha pro tio sapo também. Vou dar... Hortaliça grelhada. Serviço nesse barco é inacreditável. Boa. Ah, dá pra eu cozinhar várias coisas agora. Pera aí. Coisas ao mesmo tempo. Colocar uma cenoura. Será que eu consigo colocar outra coisa junto? E um peixe. Vamos ver o que vira. Tio? Não. Não. Agora... Melhor o chalé da Gwen. Construir uma forja. E tem que achar esses... Essas coisas pra Summer. Vamos ver quanto é que a gente vai precisar pra construir a forja. Oito carvões e dez tábuas de carvalho. Vamos precisar de bastante coisa. Ahn... Tá. Vamos vir... Para esse... Campina de Uashima aqui primeiro. Vamos passar por um monte de lugares. Bolabai. Cenoura com... Crocoso. Sei lá. Vamos colocar um... Peixe. O que mais dá pra pôr? Milho. Peixe com milho. Nossa. Será que fica bom um peixe com milho? Olha ela aqui de novo. Ah, elas devem estar conversando. E aí, tataruguinha. Nossa, que legal. Ah, vai ficar dando isso pra sempre. Ah, não. Ai, droga. Pensei que ia ficar dando isso pra sempre. Cobre. Vamos lá, gatinho. Legal. O gato fica penduradinho. Coitado. Ah, esse troco de bordo. Vamos... Colocar aqui agora carvão. Aqui. A gente põe quarto. De novo, né? De novo, né? Já coloquei cartes. Cartes, no caso. Cartes. E... Vou colocar esse calcário. Pronto. Ah, tataruguinha ficou olhando pra mim. Queda. Minhas irmãs e eu viajamos pelo mar há séculos. As pessoas do oceano precisam urgentemente da ajuda financeira. Você sabia que as pessoas não têm economias? Se entrar na nossa onda com você... Se entrar na nossa onda com você certeza ganhará... Com você certeza ganhará muito mais do que pode imaginar. Não entendi essa parte. Jogamos no mercado dos troncos e minérios. Em pouco tempo você verá o dobro, até o triplo do que investiu. É só pular nas minhas costas. Invista em nosso empreendimento de navegação. Você já terminou aí? Sim. Tá bem. Vejo você mais tarde, então. Meu gato, meu gato. Meu gato vai afundar, meu gato. Gato, vem. Não vai afundar. Ah, que bom. O gato não afundou. O gato não afundou. O que que virou? Milho com peixe. Curry de peixe. Legal. O que mais dá pra gente fazer? Milho. E cenoura. O que tem pro jantar? Já vai, tio. O tio vai me pedir um prato especial. Salada de grãos. Ai, que legal. Salada de grãos é bom. Minha barriga está roncando. Ah, vejo que você está com equipamentos novos na cozinha. Agora você está preparada para alimentar um exército. Estou precisando de uma gradinha em culinário. Algo que me sustente por horas. Talvez umas costeletas de porco? Eu mesma faria pra nós se pudesse usar minha cozinha, meus temperos e o açougue perto de casa. Aqui eu já não sei o que pode ser feito. Você vai ter que improvisar. Afinal, cozinhar é lançar mão de mentiras que não voltam pra assombrar você. Nossa. Como dizia sua finada bisavó? Uma mulher itã. Costelas de porco. Como é que eu vou fazer isso? Sindicato regional. Novo pedido. Meu Deus. Vamos pescar enquanto isso? Vai que eu pesco um porquinho. Um peixe porco. Um peixe porco. Quando a gente vai na praia existe um peixe que chama porquinho, né? É um peixe sem espinho. Onde é que eu vou achar porco, mano? Pra pegar as costeletas de porco. Espero que eu não tenha que matar o porquinho. Agora a gente dorme. E é sobre isso. Cartas. Furogawa Tours e carta da Olga. Não é aqui. É aqui. Vamos lá. Saudações de Furogawa. Viva as maravilhas da vida ao ar livre. Agora você pode fazer um passeio guiado pela cidade. Conheça as lojas. Visite nosso altar. Aprecie a vista. Disponível agora em Furogawa. Aham. Aham. Ok. Carta de Olga. Ai meu Deus. Tá. Astrid. Enquanto estávamos aqui fofocando, esqueci de entregar uma coisa a você. Estava folheando uma revista. Quando vi isso. Você descobriu Campina de Iwashima. Tá. Aham. E pensei em você. Combina muito com seu estilo de garbo. Além disso, ouvi um boato de que seu marido poderia estar na Campina de Iwashima. Já estou aqui. Pode valer a pena conferir. Em todo caso, vou continuar perguntando por aí, sua velha amiga Olga. A gente veio direto para onde? Campina de Iwashima. O que foi, Tampinha? Uma carta, você disse? Da Olga? Que gentileza dela. Três pontinhos. Olga teve notícias sobre o paradeiro do Giovanni? Campina de Iwashima, é? Ah, ok. Devíamos investigar. E o que? Inspiração para uma casa? Para mim? Que atencioso. Não posso negar, a Olga me conhece muito bem. Sim, de fato eu ficaria muito feliz se tivesse uma toquinha boa assim para morar. E sempre é ótimo saber que tem alguém pensando em você. Quer dizer, bem que você podia ter tido essa ideia sozinha. Mas não se preocupe, Tampinha. Sei que você é muito ocupada. Com essa coisa toda de ser barqueira dos espíritos? Está tudo bem, eu não vou me ressentir. Eu já sei que você vai construir a minha cabine o mais cedo possível. Afinal, você é tão esperta. Muito obrigada, Estela. Não posso esperar. Ok, perfeito. Já estamos aqui, né? Na Ishikawa lá. Chegamos. Vamos ver se ele está por aí. Espera aí, minha querida. Eu preciso alimentar os outros passageiros do meu barco. Que bom. Está todo mundo feliz. Agora a gente vai descer lá no Fushikawa. Faça esse favorzinho. Aham, estou indo. Estou indo, estou indo. O que é isso? Ai, cogumelo. Que legal. Uma árvore. Já vamos passar a régua aqui nessas árvores, gato. Certo, tampinha. Olga disse em sua carta que Giovanni poderia estar perto. Conhecendo o Ben como eu, tenho minhas dúvidas. Ele não ficaria muito tempo em um lugar como este. Mas quem sabe? Talvez se você perguntar, possamos descobrir uma ou duas pistas. Vou deixar que você cuide disso. Não quero ir muito longe. A umidade aqui está me matando. Pode ir. Você vai encontrar coisas interessantes. Ui. Quem? Não lembro o nome dele. Naquela noite não nos preocupamos muito com o nome. Se é que você me entende, nossa. Mas me lembro das pernas dele. Meu Deus, gente. Friendly Friendly Alive. Minha nossa. Espera aí. Ele é casado? Ele não me falou nada disso. Mas ele disse que estava indo para Furogawa. Bem, se algum dia você encontrá-lo, diga... Diga que a Ilinha está com saudade dele. Meu Deus. Não canso de cuspir de lugares altos. Que nojinho. Vai que pega bem na cabeça de alguém. E meu cuspe nunca acaba. Essa pontezinha nem é muito alta. E lá embaixo nunca tem ninguém nadando. Mesmo assim, cuspir daqui é ótimo. Tenho tudo o que preciso. Minha boca. Minha garrafa d'água. Posso passar anos cuspindo daqui de cima. Vamos falar aqui com a menina. Droga. Você está dizendo que ele estava aqui? E ele conheceu alguém? Não. Não me diga. Não quero saber. Está bem. Talvez eu queira. Mas só um pouco. Só onde ele foi. Furogawa é? Acho que sei onde fica. Ouvi falar que é um lugar lindo. Bem, pelo menos é o que dizem os panfletos. Sempre adorei esses folhetos coloridos. Fazem você viajar sem sair de onde está. Está bem, tampinha. Vamos conferir. Ok. Novo destino Furogawa. Mas vamos... Continuar aqui a nossa busca em... Ah, tem uma pessoa ali em cima. Uma corujona. Não é uma pessoa. É uma coruja, né? Nossa, quantas árvores. Vou cortar madeira. Vou trabalhar nisso mais tarde. Beleza, meu tio. Enquanto você trabalha nisso mais tarde. E a gente corta aqui um tanto. Flutinhas. Abre. Esses cogumelos aqui não dá para pegar não, não. E colocar outro destino no mapa. Vamos ver. Para comprar a decoração. Costelita de porco. Furogawa. Mostra uma forja. E os bagulhos ali da Summer. Não, tem que ver no mapa. Abriu mais um teco. Mas aparentemente não tem nada, né? Eu vou vir aqui nesse carinha primeiro. Para a gente comprar umas garrafas vazias e vender uns negócios que tem. E vamos ver aqui o que precisa para fazer o bagulho ali da Gwyn. Aqui, chalé da Gwyn. Ah, já dá para construir. Boa. Já fizemos a decoração para ela. Tinha um de leitura. Bli, 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 blá, blá. Maravilha. Já tinha tudo o necessário. O que é isso? Semente peculiar. O que é isso? Plantando uma horta pode dar origem a qualquer coisa. Por sorte, alguma coisa boa. 500? Ah, já dá. Por sorte, né? Uma coisa boa. Por sorte. Vamos lá na horta tentar plantar essa semente peculiar. Agora nós temos uma água. Semente de ponto de interrogação. Deixa eu falar com a Gwyn primeiro. Ela. Sabe quando eu aceitei aquela promoção na Global? Eu realmente achei que eu ia me sair bem. E isso quase aconteceu. Se não fosse pela minha doença, eu poderia ter feito a diferença. Quando eu me mudei para o interior, tive que levar junto o meu piano e a minha máquina de costura. E depois, para evitar o esforço, eu acabei ficando por lá. Em todo lugar que eu ia, eu encontrava os McMillans. Ched sempre quis que eu saísse com ele e os amigos dele. Mas eu nunca confiei neles. São uns babacas. Três pontinhos. E olha que eu não uso essa palavra à toa. Ô senhora, mas eu construí esse bagulho aqui. Você não vai me agradecer, não? Você não vai me agradecer, não? Só estou em seu negócio. Bisco. Ah, camarão e... O que eu coloquei mesmo? Putz, eu não tenho fruta. Tenho, 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 tenho. Volta aqui. Tem aqui esses morangos. Vou cozinhar aqui para a gente fazer os bagulho, as frutas corpouzadas para entregar para o cara. Já foi o pedido? Melhore... Ah, complete a decoração. Putz, e aí? Construir e melhorar. Ela é da Gwyn. Construído. Ah, aqui já também dá para construir. Isso aqui também dá para construir. Maravilha. Construímos tudo. Agora sim. Ah, conquista alcançada. Melhorias completas da Gwyn. Uau. Ela fica feliz, hein? Ficou bem feliz. Ficou muito bonito mesmo o quarto dela. A casa está muito melhor. Como se tudo tivesse sido projetado pensando na minha felicidade. Deixa eu beber água. As texturas, os tons, o ar aconchegante. Está perfeita. Olha só, você me ouviu mesmo e fez essa cabine tão linda para mim. Nunca vou me esquecer disso. Legal. Ué, a felicidade dela baixou por quê? Dá um abraço, minha querida. Me sinto bem melhor. Que bom. Subiu, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.